Nunca tive ideia de fazer um disco de samba. Na verdade, não fiz um disco de samba. Durante uma fase, assim, que eu fui fazer canções, tudo que saía era samba. Eu e o Léo, meu empresário, a gente costuma dizer que esse disco brotou, porque ele não vem de um desejo, ele não vem de um sonho antigo, uma ideia, um dia podia fazer isso. Ele aconteceu assim. A gente foi para o estúdio gravar uma outra coisa, que era uma música para novela, uma canção minha que eu fiz de encomenda, eu, Domênico e Alberto. E daquilo, da gente estar ali naquele estúdio e eu estar fazendo os sambas naquele momento, eu fiquei com vontade de registrar. E com a empolgação de Domênico e Alberto, com a fluidez com que a coisa aconteceu, começou a ficar mais forte a ideia de ser um, já que a gente ia registrar os sambas, em vez dele ficar organizadinho na prateleira da editora, as pessoas puderem ouvir. Tinha os dois sambas que já tinham sido gravados, o Beijo Sem, pela Tereza Cristina, e o Vai Saber pela Marisa. Aí eu acho que eu fiz mais uns três ou quatro, porque aí estava nem nessa, eu tinha onde registrar e queria tocar com os meninos. Parecido com os outros trabalhos que eu faço, que eu fiz, ele tem uma conversa com o imaginário, com os sambas antigos, com as coisas que me formaram. Eu enxergo totalmente ali as influências, onde é que está o Lupicínio, o Ismael, as conversinhas, as coisas. E essa coisa que o Lupicínio fala do micróbio do samba, né? Quer dizer, você tem o micróbio, não necessariamente você é uma pessoa do mundo do samba, você pretenda ser sambista, né? Eu não tenho a menor pretensão, esse disco não quer isso. É, na verdade, eu acho que quando a gente pela muito uma canção minha, é isso que vai acontecer com ela. Quanto mais você tira, quanto mais a canção minha fica no osso, mais o samba vai ficar explícito. O samba como influência, né? O samba é o motor propulsor do disco e não a meta. Eu não quero fazer sambas, eu não quero entender do samba, eu quero continuar sendo uma impostora de música como eu sou. Eu gravei os violões do disco, toquei cuica, toquei caixa de fósforo, brinquei com esses timbres, né? Do samba. E aí tive uma lesão no punho direito, provavelmente por excesso de uso, porque estava fazendo um projeto de desenho também, acho que gastei a mão direita, e aí não estou podendo tocar. Com isso, vai ser divertido pensar no show. Posso escolher sambas complicadíssimos, coisas atonais, o Paulinho da Viola mais encrencado, porque é o Davi que vai tocar. Eu acho que isso vai ajudar a construir um roteiro que é pensado só do ponto de vista da intérfite, não da limitação da instrumentista. Isso vai ser interessante. Já está sendo. Na verdade, eu tenho tocado piano, que é uma coisa que não dói o punho. Tenho feito canções sem instrumento, que é um negócio que alarga o espectro harmônico, melódico, enfim. Então eu, num primeiro momento, me senti totalmente de castigo, mas depois ficarei com uma grande oportunidade. O Domênico quer que eu me comporte no show como crooner. Eu vou ter que estudar, aprender a me portar assim. Mas é um desafio, acho que vai ser engraçado. E uma das coisas, das primeiras coisas que eu pensei foi o Domênico abrir o show fazendo Te convidei pro samba, que é um samba que eu adoro. Pra mim é um clássico, embora seja novinho, contemporâneo. Te convidei pro samba, que você eu não venho. Você me deixou no samba, eu vou te esquecer, amor. Te convidei pro samba, que você eu não venho. Você me deixou no samba, eu vou te esquecer. Eu acho que vai ter o Noel, o Lupicínio, as principais influências aí do Microg, do disco. Mas tudo é possível. Somos nós quatro, a primeira ideia era o trio do disco, éramos só nós três. Mas aí com a história do Punho eu pedi a mão do Davi e ele aceitou. O meu jeito de me relacionar com eles musicalmente é de cada vez a gente fala menos. A gente toca, senta e toca. Se eles chegarem aqui agora ninguém vai falar, a gente vai tocar. Isso é uma coisa tão bacana e que eu acho que não é toda hora que isso se dá. Entre três, quatro instrumentistas ou artistas, enfim. Porque Domênico, Alberto e Davi são compositores também. Então isso ficou durante um momento ali que a gente teve aquilo só nosso. Tão bacana assim, ter conversado muito. A gente ficou muito dono daquilo ali, achando tudo também tão essencial. Aí o primeiro que entrou a gente foi o Rodrigo Amarante. Quando ele chegou eu fiquei com um pouco de ciúme do disco, porque até ali só tínhamos nós três. Eu adorei o que ele fez, mas foi uma sessão... Foi uma sessão tensa, assim, foi meio... Esse cara tá botando essa guitarra no meu disco. Eu falei com o Daniel, quem chamou esse cara? Eu disse, foi você. O Tá Na Minha Hora, ele tem a clave da mangueira. Aquela caixa, aquilo tudo é dentro da levada da mangueira. Então eu acho que isso também, nesse sentido, é uma síntese do disco. Porque o universo da mangueira, né? Pra mim é muito importante para além dos sambas compostos pelos compositores da mangueira. Tem a coisa das cores, tem a coisa do Hélio Etzica, tem... A mangueira é muito importante pra mim, sempre foi. E eu acho tão bonito aquele canto de pastora que o Domenico faz ali. Eu acho comovente aquele laia laia. A Maria Lúcia Dau ouviu uma fita quando ela foi fazer uma peça em Porto Alegre. Caiu na mão dela uma fita minha de show onde eu cantava Caminhoneiro. E ela achou aquilo incrível, quis me conhecer. E disse, olha, eu não conheço nada, ninguém de música. Minha turma não é de música no Rio. Mas eu adoraria te ajudar, se você... Assim, sem compromisso e tudo mais. Como ela tem amigos incríveis, as pessoas ficaram curiosas. Enfim, aquilo virou um negócio... Eu vim pra cantar, eu vim pra fazer uma apresentação. As pessoas começaram a ir pro Mistura Fina, que era onde o show tava. Começou a prorrogar aquela temporada. E as pessoas de gravadora, então, começaram a aparecer. Eu não esperava aquilo, naquele momento eu só tava vivendo pra fazer shows. Pensando em palcos, pensando em gravação, era uma coisa tão distante assim pra mim. Mas aquilo apareceu e eu intuí que não era uma coisa de... Você quer gravar um disco? Eu achei que não era coisa de dizer, não, obrigado, passa aí mais tarde. Entendeu? Eu assinei, tinha várias propostas. A diferença do primeiro disco do Enguiço pro segundo é o desejo. O primeiro não tinha desejo de fazer. Eu fiz porque... Porque apareceram as condições pra fazer. E, afinal de contas, eu fui pra um estúdio profissional onde gravava todo mundo. Com um produtor que gravava todo mundo. Com músicos incríveis, com arranjos do Doric Ayme. Tudo certo. Mas eu não sabia muito bem. Não tinha pensado as coisas em termos de disco. O que a gente fez? Transferiu o meu repertório de show para o disco. Mas aí é que Maria Lúcia Dau põe a questão assim. Na época ela falou, o disco não transmite o que você tava fazendo no palco. Porque essas versões tinham muita ironia. E é praticamente impossível imprimir ironia num disco ainda mais armado do jeito que ele foi armado. O negócio não ficou nem lá nem cá. O segundo disco eu falei, não, pra fazer... Aí eu aprendi isso logo, né? O primeiro disco foi essa lição. O segundo eu tive vontade de fazer. Tive vontade de mostrar as minhas canções. Compus uma safra inteira, né? Senhas, mentiras, negros, grafitos. Isso é uma coisa que eu fiquei no meu apartamento, sentada com o meu violão, fazendo um disco. Acho que os meus discos são tão diferentes entre si. E eles, a cada momento assim que foram feitos, criam coisas tão diferentes. É difícil escolher. Talvez... Assim, pensando que uma condição como aquela jamais vai se repetir é a fábrica do poema. A gente tem aquele tipo de pessoa com aquele mesmo desprendimento. De eu ter aquela liberdade em relação a gravadoras. Eu não tava nem prestando atenção no que eu tava fazendo. E as loucuras que a gente fez dentro daquele estúdio, pra produzir os sons. Em vez de você pegar um sample de uma caixinha de arroz, fazendo não sei o quê, você vai lá no banheiro do estúdio, microfona, passa cabo. É... A gente fez muita coisa assim. Não saberia fazer aquele disco de novo. A gente gravou o cantado aqui em casa, no estúdio de casa. Ele é tão misturado com a vida naquele momento. Não sei. Eu nunca mais ouvi. Nenhum deles. Mas talvez o que eu menos conheça dos meus discos seja o cantado. Sabe que o micróbio do samba, eu tava lendo sobre lupicínio, e ele fala disso com orgulho, dizendo, tá vendo? Desde pequenininho eu trazia o micróbio do samba, que quanto mais velho eu fico, menos quer me abandonar. Eu li isso e falei, bom, eu só transportei isso pro encarte do meu disco. É assim que eu me sinto. Picada, contaminada, infectada, mas ainda assim, uma impostora. Pelo amor de Deus, uma impostora. Deixa a menina sambar em paz. Tchau. Tchau.